Olha, esse vídeo aqui vai ser um bate-papo com vocês sobre o Galaxy S24 Ultra, sobre a próxima grande atualização que a Samsung está prometendo para esse dispositivo e muito mais. Eu vou dar minha opinião sincera aqui sobre o que tem que acontecer e o que não pode, em hipótese alguma, acontecer com esse dispositivo em específico. Essa é minha opinião e se você tiver outra opinião, pode deixar aí embaixo nos comentários. E se você, por acaso, gostar desse vídeo aqui, gostar do jeito que eu apresento, clica aí no botão de inscrever-se para a gente bater os 70 mil inscritos nesse canal. Posso contar com você? Então roda a vinheta rapidinho. Olá, meu nome é João Gomes, seja bem-vindo ao meu canal JG Tech. Meu povo é o seguinte, Galaxy S24 Ultra. Vocês sabem, pelo menos quem é inscrito aqui no canal, que eu comprei esse aparelho no lançamento. Não foi Samsung que me enviou, não foi Samsung que me emprestou. Esse aparelho eu comprei, assim como também o meu Galaxy Z Flip 6. E esse Z Flip 6 só está aqui por conta do S24 Ultra. E não é uma coisa tão boa assim. Antes de eu falar sobre One UI, eu vou ter que fazer uma retrospectiva rapidinho para vocês entenderem o que eu estou pontuando aqui, beleza? S24 foi lançado no início do ano. A gente teve lá o aparelho sensacional, muita gente gostou, esgotou estoque em muitos lugares, com a One UI trazendo ali a Galaxy AI, muitos recursos de inteligência artificial e muito mais. Logo de cara, infelizmente, apareceram os primeiros problemas, que foi no caso aqui na tela do Galaxy S24 Ultra. Tanto de gente que apareceu falando que a tela desse dispositivo estava lavada, não era brincadeira. João, minha tela está meio morta, parece que nem a AMOLED, está esquisito. E aí, fez com que a Samsung, no período de dois meses depois do lançamento, demorou um pouquinho, desenvolvesse esse recurso aqui, que se você vem em configurações avançadas do visor, você tem aqui a opção de vivacidade, ou seja, se você muda aqui, você consegue deixar a sua tela mais viva. Isso aqui só foi possível porque os usuários reclamaram. Inclusive, aqui no canal eu fiz diversos vídeos sobre isso, porque realmente a situação estava tensa. Outro relato que surgiu da galera é que a bateria do S24 Ultra não estava tão legal assim. Pessoal, S23 Ultra, a maioria das pessoas que tem esse dispositivo, eu, inclusive, que testei ele ano passado inteirinho, porque eu comprei ele também, eu gosto de Samsung, mano. O mínimo, o mínimo que eu fazia com o S23 Ultra era 7 horas e meia de tela. A média era umas 8, 9, mano. Isso significa que eu conseguia usar, assim, o dispositivo o dia inteiro como meu celular principal, e chegava no fim do dia, eu ainda tinha um pouco de bateria. No S24 Ultra, pessoal, infelizmente, esse aparelho chegou com a mesma quantidade de miliampere do Galaxy S23 Ultra, tá? Com o mesmo tempo de carregamento, porém, aqui, infelizmente, você não faz isso. O máximo que você faz, realmente, é 7 horas de tela. João, eu tenho um S24 Ultra aqui, eu estou fazendo 10 horas de tela. Desculpa aí, mas é difícil acreditar que você não deixa esse aparelho parado a maior parte do tempo. É óbvio que pode, sim, você ter sido um dos sorteados positivamente, a ter, sim, uma bateria boa aqui no S24 Ultra, mas não é o caso. Infelizmente, pessoal, tem muitos relatos no Samsung Members, no Twitter, no Thread, no Instagram, de muita gente falando, pô, João, chegou meu S24 Ultra aqui, não estou gostando da bateria. E não é como se eu estivesse utilizando esse aparelho por uma semana, né, esperando o celular entender meu uso pra depois ele melhorar a bateria. Não, eu estou com esse aparelho repetindo desde janeiro de 2024. E até hoje a bateria não melhorou. E indo pra um outro ponto bem semelhante a isso, é as câmeras do S24 Ultra. Câmera frontal não tem nada pra reclamar, tá? Câmera principal. Olha, eu vou falar pra vocês. Não é a câmera em si que está ruim, mas o pós-processamento que a Samsung está fazendo aqui. Muita gente tem me relatado, eu também tenho notado, que você tira uma foto com a câmera principal e aí a IA faz um pós-processamento e fica meio esquisito. Não parece ter sido tirado de um S24 Ultra. Eu não sei se vocês que têm aí um S24 Ultra podem comentar aqui. Estão tendo essa percepção. Tá achando a câmera do S24 Ultra e tudo isso? A câmera de 3X, então, está com uma dificuldade imensa de focar. Então, esse dispositivo realmente está precisando dessas otimizações de câmera. Mas, nem tudo está ruim aqui, tá? A câmera de 5X aqui do S24 Ultra está realmente perfeita. Ironicamente, é a câmera que eu mais critiquei quando lançou, né? Porque a Samsung fez aquela troca do 10X para o 5X. Mas é que está funcionando melhor agora. Porque também, né? A principal não está muito do jeito que eu gostaria. Então, eu estou usando mais aqui de 5X. Ultra Wide, eu particularmente nem uso, então... Mas, João, por que você está falando de tantos problemas aí? Porque não é como se a gente não tivesse sido ouvido, tá? Esses problemas da bateria, esses problemas da câmera, esses problemas da calibragem da tela, os problemas de aquecimento que muita gente está passando, eles foram ouvidos, sim, pela Samsung dentro do app Samsung Members. E isso teve uma repercussão gigantesca. Tanto é que diversos portais de tecnologia, tanto aqui do Brasil quanto lá fora, reportaram. Samsung promete grande correção para câmeras do Galaxy S24 Ultra. Samsung promete grande correção para bateria e carregamento do S24 Ultra. Então, acho que vocês já estão começando a entender o porquê que eu vou falar da One UI 6.1.1 aqui agora. Essa atualização de grandes correções do S24 Ultra estava programada para sair no mês de março. Depois adiaram para junho, depois adiaram para julho. Chegou em julho, adiaram novamente e o moderador dentro do Members lá em outro país comentou o seguinte, as correções do S24 Ultra virão junto com a One UI 6.1.1. Ou seja, adiaram, adiaram, adiaram e aí agora vai vir tudo com uma atualização grande. Por quê? A One UI 6.1.1, ela não vai ser simplesmente as correções do S24 Ultra, porque não é só ele que vai receber. A 55 vai, a 35 também, linha S23, linha S22. Então, todos esses dispositivos vão receber o quê? Os novos recursos de IA que chegaram aqui no Z Flip 6, que chegaram no Z Fold 6. Então, vai ser uma atualização sim que vai incluir muitas coisas de inteligência artificial. Ou seja, muitos recursos. Aqui no S24 Ultra, além desses recursos, é o pacote ali com esse tanto de correção que a Samsung tá demorando, demorando e demorando. E aí uma coisa bem, assim, diferente aconteceu, porque eu comprei o S24 Ultra, eu particularmente gostaria que esse aparelho estivesse melhor. E aí a Samsung me mandou para testar no dia do lançamento, no dia 10 de julho, o Galaxy Z Flip 6, Z Flip 6 azul. Tá aparecendo até imagens aí pra vocês na tela. E eu apaixonei com o dispositivo, porque ele não esquenta, a bateria tava durando mais que o meu S24 Ultra. Surpreendentemente, ele tem bem menos miliampere, tem 4 mil contra 5 mil. A câmera principal, poxa, tava muito melhor. Tanto é que eu gravei diversos vídeos aqui do canal com a câmera do Z Flip 6. Inclusive, eu tô até mostrando pra vocês aqui, essa câmera principal do Z Flip 6, tá? Tô gravando aqui em 4K30, só pra vocês verem a qualidade. Diversos vídeos eu gravei aqui no canal com o Z Flip 6, e vocês gostaram muito da qualidade, vocês elogiaram demais. Então, eu gostei muito da câmera do Z Flip 6. Coisa que, infelizmente, do S24 Ultra não tava se comportando bem assim. Então, eu acabei trocando, sim, o meu Galaxy S24 Ultra pelo Z Flip 6. Eu acho que a minha maior perda aqui foi a S Pen, porque eu utilizo muito a S Pen. Porém, eu já tenho aqui um Galaxy Book, que ele tem a S Pen. Então, eu tô fazendo as capas dos vídeos agora no notebook. Me desprendi um pouquinho do S24 Ultra, tá? Então, o ponto desse vídeo aqui. A Samsung não pode errar na atualização da One UI 6.1.1 aqui no Galaxy S24 Ultra. Porque os usuários, principalmente quem é mais fã da marca, comprou na pré-venda lá atrás, quando esse aparelho ainda tava custando 8 mil, 9 mil reais. Cara, a galera tá esperando as atualizações até hoje. Eu sei que tem muita gente que comprou aí e tá curtindo o dispositivo, porque não explora todas as principais funções e potência desse celular. Mas eu sou criador de conteúdo, eu gravo vídeo. A minha parte aqui é muito a produção do conteúdo mesmo, usar a S Pen, gravar os vídeos com a câmera dele. Eu tenho um uso mais intenso, mas é o Galaxy S24 Ultra. Então, eu não esperava menos. E não é como se eu já não tivesse tido essa experiência com a Samsung. O S23 Ultra, poxa, eu não tenho nada pra reclamar daquele aparelho. Nada. Todos os recursos de AI que esse aqui tem, ele também tem. Ele só tem menos anos de atualização, mano. E aí, chega aqui um aparelho que ele tem só duas câmeras traseiras, e ele tá claramente com uma otimização mais trabalhada, mais cuidada da Samsung. Então, esse vídeo aqui, se tiver alguém da Samsung assistindo, é a minha opinião que esse aparelho, ele tem tudo pra ser incrível. Ele tem tudo pra ser o topo de linha do ano, assim como o Galaxy S23 Ultra foi. Mas cadê essa bendita atualização? Eu não sei o que aconteceu, mas preciso urgentemente de atualizar. Agora eu quero saber de você. Concordo com a minha opinião de que sim, o Galaxy S24 Ultra, nessa próxima atualização, a Samsung não pode errar aqui? Comenta aí embaixo. Eu quero saber a sua opinião. E principalmente, se você tem um S24 Ultra, eu quero saber do teu uso aqui. Coloca aqui embaixo nos comentários. Se você discordar totalmente de mim, pode colocar aqui também, obviamente com respeito, né? Mas enfim, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa muito like. Vamos bater os 70 mil inscritos. Vamos lá, eu confio em vocês. E assista esse vídeo daqui. Vai lá, meu povo. Um beijo, um cheiro. Tchau. 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 Tchau.